Já começou? Já rapaz, já comecei com o dia curto E assim Quem trabalha de ovatuba E vamos lá né É Vocês galera, estou trabalhando, não estou roubando ninguém Sou um catador de lixo Cato lixo, chego em casa Reciclo, tudinho, reciclar, jogo fora o bom, fico, vou vender, sustento minha família com isso Agora boto o celular em pé um pouquinho agora Aí galera, tudo bem? Pronto, mano arrô